Olha, Alexandre, você agora, eu tô vendo que é um homem maduro, e eu tava vendo, outro dia, a gente tava até conversando aqui, que tem até uma tese, que a pessoa, pra realmente ser uma pessoa realizada, ela precisa escrever um livro, você já escreveu. Escrevi. Ter um filho, você tem dois. Tenho dois. E plantar uma árvore. Uma vez eu plantei uma, daí a polícia bateu lá em casa. Ó, pra você se realizar, ela tá voltando a plantar uma árvore. Tá bom, vou plantar aqui mesmo, na RTV. Olha só, ó. Posso plantar aqui? Pode, pode. A pazinha, ó. A paz. A pazinha, pra adição de frota, peraí. Sapar na minha mão aqui ia fazer um estrago. Ó, uma muda. Seu tamanho. Tá bom. Que, 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 que planta é essa aqui? É trepadeira. Trepadeira? Caramba. Pô, quando eu tava vindo de lá, eu achei que era um pé de maconha. Aí eu falei, caramba, já querem me sacanear. Não, não, não. Pô, vou plantar. Ó, vem cá, essa aqui atinge quatro metros de altura, por favor, colocar no lugar, pra lá na sua casa. Não, pra lá na sua casa. Não, eu prefiro plantar aqui. É? É. Pra gente ter uma... Quero plantar coisas aqui. Ok, muito bem. Planta aqui sim. Mas aí você tem que vir aqui regar ela. Venho. Muito bem. Pô, venho regar direto aqui. Alexandre, você é muito bom. Olha, aplausos pra ele, realmente. Aplausos. 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 Obrigado.